Sei muito bem essa mina, minha pessoa já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode. Ela, 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 ela Ela pode, ela, 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 ela Ela pode, ela, ela Ela, ela é um direito Ela, ela, ela é um direito Música Música Eu sempre me acalgo Eu sempre me acalgo Sei muito bem dessa mina, a besta nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Ela fode Ela fode Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho